. Pessoal, a gente vai retomar com quem está aqui, tá? A gente quer fechar às 17 horas. Então, a gente tem 25 minutos para fechar. Eu sugiro que a gente conceda esses 25 minutos para a Lohane, para ela poder fechar a proposta. Ótimo. Então, olha só, nos próximos 25 minutos, a Lohane fecha a apresentação dela, então, a gente não vai... Pessoal, por favor, já está em gravação. Então, a gente fecha com ela e a gente não abre mais para perguntas, ok? E aí, às 17 horas, a gente encerra. Obrigada. Eu brinquei aqui com a Fernanda. Vamos começar o segundo round. Está animado? Seguinte, falamos dos impactos, potenciais impactos, o que é que pode acontecer. Mas, e aí? Dá para lidar com isso? Como lidar? Como a gente faz para permitir... O meu amigo aí que pediu para voltar não está colaborando. Voltei, pô. Entendi, não tem problema. Então, como lidar com esses impactos? Existe alguma forma de corrigir essas distorções? E como que a gente faz isso sem ter um impacto tão negativo, tão regressivo, em termos de difusão da GD? A principal forma de lidar com isso, além de ajuste... Óbvio, a gente pode ajustar o programa de Netmetering e também se discute muito, assim. Vamos lá. Atualmente, a gente tem a compensação do tipo um para um, certo? E isso a gente viu que está gerando... Que pode gerar problema. Então, em muitos casos... Eu nem trouxe aqui os estudos de caso, mas a gente publicou um livro, o Gesell publicou um livro que vai estar lá na página, na plataforma, que foi o resultado desse estudo que a gente desenvolveu em dois anos. Então, a gente fez 12 estudos de caso, a gente identificou as políticas, o que tem em termos de difusão, o que tem em termos de impacto e o que está sendo feito em resposta. Então, tem esse livro do Gesell, vai estar lá no portal, não é? No portal. Então, para quem quiser saber mais, tem lá os 12 estudos de caso. Tem lá os 12 estudos de caso. Para quem tiver curiosidade, o livro vai estar disponível, o acesso é livre. Então, vocês podem ver isso lá. Então, em muitos casos, o que está se fazendo é alterar o programa de net metering, que é uma medida que, de alguma forma, vai solucionando essa questão. No estado de Nevada, o que fizeram? Se tinha uma compensação um para um, e aí começou a ter a questão do cost shifting, a transferência dos custos dos consumidores com painel para os sem painel. O regulador de Nevada, vendo essa problemática e reconhecendo a distribuidora, estavam pleiteando ajustes, e aí o regulador foi e implementou uma medida, reduziu a compensação. Então, agora o cara passou a receber menos que a tarifa cheia de eletricidade pela eletricidade que ele injetava na rede. A ideia, e também o regulador fez o seguinte, ele enquadrou os consumidores que tinham sistemas fotovoltaicos em uma outra classe de consumo. Então, eles eram tratados como consumidores residenciais com painel, digamos assim. Essa era a classe de consumo deles. E a ideia, o regulador anunciou um calendário. Eu estou falando assim, mas depois eu posso passar os slides para vocês, vocês podem ver no livro, é porque eu não trouxe, então eu vou falar. Tá bom? Então, o regulador fez o seguinte, além de promover a redução progressiva, ele anunciou um calendário de redução do valor que remunerava, que valorava o crédito de energia que era concebido pelo excedente injetado na... Está parando tudo? Tá, voltou. Ele também anunciou um calendário de aumento, de aumento da... Em Nevada, eles têm uma tarifa binômia, consumidor residencial paga a tarifa com componente fixo e componente volumétrico. Então, sendo que lá o componente fixo, ele só correspondia a alguns custos, custo com telemarketing, alguns custos dos distribuidores que não correspondiam ao grosso, não era custo de rede. Então, eles enquadraram, criaram essa classe consumidores residenciais com painel e anunciaram o seguinte, agora a gente vai transferir todos os custos de rede para essa outra parcela. Então, esse cara vai passar a pagar o que ele impõe de custo à rede. E aí, o que era nada, o que não era, de fato, o grosso de custo fixo da distribuidora, o regulador anunciou esse calendário para que até 2028, se eu não me engano, ele deu um prazo assim, fosse reajustado e, a cada vez, os custos fixos fossem passados para o componente não volumétrico, para o componente fixo. O que aconteceu? Com a redução do incentivo, a redução da valoração do crédito, teve uma desaceleração considerável do mercado fotovoltaico. E aí, deu um rebolício enorme, a galera gritou lá, os consumidores residenciais fizeram protestos, enfim, teve uma reação significativa da indústria fotovoltaica e tudo, porque gera muito emprego em Nevada, e o regulador revogou essa medida. Então, assim, também argumentaram que enquadrar os consumidores em uma outra classe de consumo, os consumidores com painel, não era muito certo, enfim, e aí revogou. Mas vem sendo feito muita coisa, porque esses impactos já são uma realidade em países, em estados como Nevada, Califórnia, Avaí. Avaí também, o programa de incentivo vem regredindo progressivamente, eles tinham um net meter em um para um também, agora o programa foi mudando, foi mudando, o incentivo já é bem inferior ao que era antes. Então, assim, como mudar isso? Então, esses ajustes nos programas de net meter, então, você pode ajustar o programa de incentivo especificamente, ou a gente pode pensar essa coisa de uma forma um pouco mais ampla. Porque o que acontece? A estrutura tarifária volumétrica, eu não sei se fica claro para todo mundo o que é essa tarifa volumétrica, fica se alguém, claro para todo mundo, ou não? Se alguém, deixa eu tentar identificar aqui, não? Fica, tá. Existem TUS de IT, tarifa de sistema de distribuição e tarifa de energia. Nós, consumidores residenciais, pagamos os dois, os dois são convertidos em uma tarifa que é expressa em real por kWh, tarifa volumétrica, e só tem esse componente. Sendo que é isso, fio A, fio B, todos os componentes são cobrados de acordo com o consumo. Isso é uma tarifa volumétrica. Então, ela varia, a receita da distribuidora varia de acordo com o volume de eletricidade que ela vende. Essa é uma estrutura tarifária que se adapta muito bem, que funcionou muito bem, no contexto, no paradigma tradicional e que vem funcionando. Qual que é o problema? Aquelas distorções que eu falei no bloco anterior, redução de receita versus manutenção dos custos fixos, etc., elas revelam uma certa incongruência, porque essa estrutura tarifária, nesse contexto de aumento de participação de recurso energético distribuído, de geração distribuída, ela pode não ser muito adequada, porque ela vai implicar nessas distorções, porque o cara deixa, o cara que instala um painel fotovoltaico, ele deixa de arcar com o custo de rede, porque a tarifa volumétrica permite isso, correto? Porque, se tivesse um componente de potência, por exemplo, ou um componente fixo, por mais que ele reduzisse o consumo, ele não chegaria, porque, no limite, a gente pode pagar a tarifa de disponibilidade. Vocês têm isso? Claro, também, ou não? Não? Taxa mínima. Exatamente. Você pode, geralmente, você dimensiona o seu painel fotovoltaico para atender o seu consumo, mas você ainda consumir 100 kWh da rede, no caso do consumidor trifásico para que você, já que você vai ter que pagar a taxa mínima de qualquer forma, então, você deixa, dimensiona para você consumir esses 100 kWh da rede. Então, assim, você não zera a sua conta, mas, no limite, você vai pagar a tarifa mínima. Se tivesse uma tarifa de potência, você estaria pagando, por exemplo, o que você demandou de potência da rede. Então, você estaria remunerando a rede, correto? Então, no limite, essa distorção existe, acaba acontecendo por conta da tarifa volumétrica. Então, a gente pode pensar o problema de duas formas. A gente pode corrigir o programa em si, como foi feito em Nevada, como está sendo pensado na Califórnia, ou a gente pode pensar de uma forma um pouco maior, que é repensar, revisitar, revisar a estrutura tarifária, para que a gente corrija de uma forma um pouco mais de cima essa distorção. O que a gente tem, quando a gente fala de estrutura tarifária alternativa, o que a gente tem? Tem tarifa... Eu vou falar de três aqui, tarifa fixa, quero. Boa ideia. O computador está com problema técnico aqui, cada vez que eu abro ele, ele abre inteiro. Eu desisto dele, por enquanto. Tá. Eu vou falar de três... Não, está tudo bem. Eu vou falar de três tarifas, então, tarifa fixa, tarifa de potência e tarifa híbrida. Será que eu já tenho bateria no microfone? Eu vou fazer assim. Ou não? Tá. O que acontece? Então, eu vou falar por alto de cada uma delas. Tem algum microfone com bateria? Dá para ouvir assim? Dá? Então, tá. Ah, tá. É porque... Tá. Pronto. Vamos lá. Então, tarifa fixa, qual que é o pressuposto? É porque que você implementaria uma tarifa fixa? Qual a ideia que baseia esse tipo de estrutura tarifária? A maior parte, grande parte dos custos de rede é fixa no curto prazo. Então, você cobraria uma tarifa fixa para remunerar custos que são, em grande parte, fixos no curto prazo. Uma forma de desenho da tarifa, na Bélgica se fez isso, foi uma mudança recente na Bélgica, eles implementaram um componente fixo na tarifa paga pelo consumidor residencial que é baseado na potência do inversor. Então, ele pega a potência do inversor e baseia a tarifa fixa, faz o cálculo com base nessa potência. Ok? Qual que é o problema disso? Então, tem impactos negativos. Consumidor de baixa renda, por exemplo, como é que você faz isso? A tarifa vai ser fixa, mas e aí? Todo mundo paga a mesma tarifa? Quem consome muito mais, quem demanda uma potência muito maior, vai pagar a mesma coisa que o cara que tem um consumo muito menor? Então, tem essa questão de justiça, da cobrança da tarifa fixa. Ok? E também a questão de medida de eficiência energética. Imagina uma tarifa que é inteiramente fixa. Não vai variar. O seu tarifa que você paga não vai variar de acordo com o seu consumo. Como é que você incentiva a redução de consumo nesse cenário? Então, uma tarifa puramente fixa não existe. Eu não tenho conhecimento de algum lugar que implementou uma tarifa de eletricidade que é puramente fixa. E aí, a segunda alternativa, a segunda estrutura considerada é a tarifa de potência. Por quê? Qual o pressuposto aqui? Os investimentos na infraestrutura de distribuição são baseados na carga de pico projetado. Então, o objetivo é atender a potência de pico da rede. Então, seria uma causalidade que faz sentido. Se os investimentos são baseados no atendimento do pico de potência, então, cobrança de uma tarifa de potência. Parece fazer sentido. No caso do Netmetering, a tarifa de potência, ela pode refletir os custos incorridos, porque o cara reduz o consumo. E, com isso, você reduz a tarifa volumétrica. Mas, você continua demandando potência da rede. Então, a distribuidora continua tendo aquele custo de atender a potência que você está demandando. Então, assim, você reduziria o seu consumo. E, com isso, você reduziria o custo que você paga em termos de tarifa volumétrica, o quanto você paga. Mas, você continuaria pagando a tarifa de potência. E aí, você continuaria, você estaria arcando com os custos do atendimento, o custo da rede. Parâmetro importante. Duração do período de medição da demanda de pico. Como é que você mede? Vai ser a demanda de pico instantânea? Vai ser durante 15 minutos? Vai ser uma média? Cada país faz de uma forma. Existem vários exemplos. Então, isso... E aí, a precisão dessa tarifa também está muito condicionada a essa medição aqui. Ok? Esse é um critério. Então, instantaneamente, média de 15 minutos, média de uma ou mais horas. Então, dizem que quanto menos, quanto menor o período de medição mais precisa, mas tem prós e contras. Também tem alguns fatores que tem que considerar. E, por fim, tarifas multipartes ou tarifas híbridas. Porque tarifa fixa sozinha não faz sentido, tarifa de potência sozinha também não faz tanto sentido, porque potência, ok, a rede está dimensionada para atender potência, mas tem que ter alguma sinalização de consumo também, para você entender que o que você paga está relacionado ao seu nível de consumo. Então, aí, a gente vem com tarifas multipartes, que são tarifas compostas, que contam com vários componentes. Podem ser dois, três. Para consumidor residencial, eu nunca vi quatro. Eu vi, no máximo, três componentes. Uma questão é que, no mundo todo, a cobrança de tarifa volumétrica para o consumo residencial é uma prática que não é incomum, não. Na Califórnia, por exemplo, se paga uma tarifa também que é puramente volumétrica, assim como a gente paga aqui no Brasil. Consumidor residencial. Para consumo residencial, é. E aí, então, assim, a gente tem tarifas binômias, como as aplicadas à alta tensão, que contam com componente de potência e componente de energia. Então, dois componentes, volumétrico e de potência. No caso da Itália, por exemplo, eles têm uma tarifa que conta com três componentes para o residencial. Fixo, potência e volumétrico. Qual que é o problema desse tipo de estrutura? Não é tão fácil de entender, né? Porque uma das questões que motiva a aplicação de tarifa volumétrica é a simplicidade. É fácil para o consumidor residencial quando você pega a conta e você vê ali que é basicamente real por kilowatt hora. Agora, imagina uma conta com três componentes. E aí você vê ali, você está pagando um fixo, um de potência, que varia de acordo com o pico de potência que você demandou durante 15 minutos do mês, e outro que varia com energia. Então, assim, existe essa questão. Será que o consumidor consegue entender tão bem o que seria essa tarifa? Ele consegue interpretar essa conta bem? Então, assim, é uma possibilidade, mas quanto maior o número de componentes, maior a complexidade também para o consumidor. Então, geralmente, a gente fala aí de uma estrutura ideal, uma tarifa binômia, que conte com um componente que reflita custo fixo e um componente volumétrico que reflita consumo. Eu não vou falar sobre o de coping, não. Eu vou comentar aqui da CP33. Não sei se todo mundo aí já ouviu falar na CP33. Todo mundo já ouviu falar em algum momento, eu acredito. Então, a CP33 está avaliando a aplicação de tarifas binômias para o consumo residencial. E aí estão analisando seis alternativas, se eu não me engano. Eu não trouxe aqui os slides, mas seis alternativas. Uma delas é a cobrança de tarifa de potência também. Qual que é a dificuldade disso? Está até na análise de impacto regulatório da ANEL, que é para medir... Como é que você vai medir potência? Você teria que colocar um medidor inteligente, porque como é que você vai medir a potência demandada por cada consumidor com precisão? Você pode ter uma estimativa, mas com precisão. Então, teria esse custo de instalação dos medidores inteligentes. Então, é uma consideração, porque não é um custo irrelevante, irrisório. Então, é um fator considerado. Mas, assim, a gente está num processo de análise para qual estrutura tarifária a gente vai migrar. Eu não acredito, a priori, que seja uma estrutura que conta com componentes de potência, justamente por essa ponderação da ANEL. Alô? Mas está sendo avaliado isso, essa transição do componente da tarifa monômia para uma tarifa binômia, que conte com mais de um componente. O desenho ainda não está certo. Bom, a gente fala... Porque a gente fica falando assim, tem impacto? Vai ter impacto? Como lidar com impacto? E, às vezes, parece uma realidade distante para a gente. A pessoa fala, mas o nível de difusão aqui é baixo, e aí você já está falando de impacto. E a gente olha para os Estados Unidos e, assim, eles têm um relatório que eles publicam mensalmente, que eles divulgam os dados de medidas que estão sendo, ações que estão sendo realizadas, trâmites legais, regulatórios, em termos de mudança. Então, assim, em vários estados, você vê aqui, em azul são estados que tiveram, pelo menos uma atividade de revisão regulatória, em 2016. O azul escuro, pelo menos duas atividades, e preto, mais de três atividades. Então, você vê que é uma tendência nos Estados Unidos, eles estão tendo problemas e está se repensando essas políticas. Então, em 2016, a gente teve 71 pedidos de distribuidoras em 35 estados para aumentar a tarifa fixa, para todos os consumidores residenciais, em pelo menos 10%. E esses pedidos estavam pendentes ou já decididos. Em 28 estados, consideraram mudanças no programa de netmetering, porque, assim como no Brasil, nos Estados Unidos tem o netmetering, o FIDIN, aquelas tarifas que eu comentei da Alemanha, são muito comuns na Europa. Não que não tenha netmetering na Europa, não, mas o FIDIN é muito comum na Europa e o netmetering é a política predominante nos Estados Unidos. Então, 16 estados pediram, examinaram formalmente ou decidiram examinar valor, elementos relacionados ao valor da geração distribuída, porque isso, para quem estuda também GD, é um tema comum, as pessoas falarem e qual o valor da GD para a rede? Porque só fornece energia, ok, mas existe um valor. O problema é que os estudos são todos assim, qual é o valor? Ah, existe o valor da contribuição ambiental, existe uma série de critérios que são intangíveis, de alguma forma, e esses estudos, eles todos, o valor nunca é igual de um estudo para o outro, dependendo dos critérios que você considera, eles chegam a valores muito diferentes. Então, 13 estados realizaram ações políticas em relação à energia solar na comunidade, 16 pedidos para adicionar novas tarifas ou aumentar tarifas existentes para prosumidores. estão aqui, assim, a gente vê que está um pandemônio, eles estão discutindo, as distribuidoras lá estão bem desesperadas, na Califórnia tem ação o tempo todo, então, assim, quando eu falo que, com o aumento da difusão, talvez a gente tenha problemas, o caso americano mostra para a gente que, sim, é uma possível realidade quando a gente fala de um nível de difusão muito alto. Eu já mostrei isso aqui, já adiantei, então, não precisa falar de novo, vou passar para o próximo. E aqui eu trouxe, só para a gente discutir um pouco, a análise de impacto regulatório, as alternativas que estão sendo avaliadas pela ANEL. Acho também que todo mundo deve saber que o sistema 482, a 687, está sendo analisada pela ANEL, a revisão. Então, aqui, em 2018, em dezembro, a ANEL anunciou a abertura da audiência pública para obter subsídios à análise de impacto regulatório, previsão de publicação das novas regras até 2020, a partir de 2020, com vigência, e a revisão. Aí eu trouxe aqui algumas coisas, eu sublinhei, porque, de novo, esse argumento de está defendendo concessionária, não é incomum. Então, eu trouxe aqui o objetivo da revisão para a gente entender o que a ANEL está propondo. Minimizar os impactos associados à difusão da GD, reduzir transferência de custos dos consumidores com painel para os consumidores sem painel, paralelamente, aqui é importante, manutenção de barreiras reduzidas à expansão, para permitir, mais importante ainda, que a micro e mini possam se desenvolver de forma sustentável. Ou seja, o que é esse sustentável, no meu entendimento? Se desenvolver, ocorrer a difusão sem que haja distorções ou impactos negativos sobre algum setor, alguma categoria de consumidor ou de empresa. Então, o objetivo da revisão, ao contrário do que a gente costuma, as pessoas, muita gente aponta, não é ferrar a geração distribuída, não é parar o mercado completamente. Você vê que a ANEL demonstra que essa preocupação de não só corrigir distorção, mas de garantir o desenvolvimento sustentável e sustentado, não é interromper a difusão, é só fazer com que a difusão ocorra, mas não implique em distorções. Entendem? Eu acho que isso é importante, é interessante a gente ver isso, porque, para que a gente não fique, não, mas o único objetivo é desacelerar, enfim. E aqui, são as cinco alternativas consideradas, as seis, são cinco alternativas, além da alternativa zero, que é o sistema vigente. A alternativa zero, então, isso aqui é o que o consumidor recebe pela eletricidade que ele injeta na rede. Então, atualmente, ele recebe todos os componentes da TUS de DTE. Na alternativa um, ele passaria a receber todos menos o transporte fio B. A alternativa dois, ele receberia menos transporte fio B e transporte fio A. A três, menos encargos. Na quatro, ele receberia só a T.E. e na cinco só o componente de energia da T.E. Então, quando a gente olha, dá para entender que a cinco seria a mais regressiva em relação à política atual. Não estou dizendo que seria a negativa, estou falando que a mais regressiva em relação à política atual. Então, essas são as cinco alternativas, as seis alternativas consideradas. eu acho a leitura da análise de impacto regulatório muito rica, eu li, achei muito interessante, o trabalho da ANEL é extremamente, uma competência enorme, muito técnico, muito bom, achei a leitura, gostei muito, valeu a pena, então, eu recomendo a leitura. E até se vocês quiserem entender melhor, eu ainda não sei qual que é, está sendo discutido, teve uma audiência pública ontem em São Paulo, teve uma mês passado aqui e a próxima em Fortaleza. Então, está sendo discutido ainda, não sei o que vai ser disso aqui, não tem um palpite, mas a gente vai sair disso aqui. O quanto a gente vai conseguir corrigir de alocação de custo por agora, a gente ainda não sabe porque vai depender. E aí na IR tem os impactos sobre consumidor sem painel, sobre distribuidora, tem lá a perspectiva de vários agentes, então, é interessante isso. Mas, enfim, são essas aqui as alternativas, então, a política vai mudar, ainda não temos certeza de em que direção, mas não vai, acredito que não vai permanecer a alternativa zero. Então, vamos ver aí cenas dos próximos capítulos e entender para onde vai a regulação. E aí, assim eu encerro a minha apresentação. Eu agradeço a atenção de vocês por essas três horas, não é? Foi uma tarde animada, eu diria. aí a gente combinou, fechou, fechamos, querem pergunta, o que vocês acham? Vocês sabem. Não tem mais tempo, então, muito bom, bom fim de semana, gente, obrigada aí pela atenção. Pessoal, o Vidnish queria mostrar uma planilha para vocês visualizarem isso que a Lohane estava mostrando agora, em termos de dinheiro, vamos dizer assim. Ele fez uma simulação de quais seriam os impactos financeiros de cada um desses cenários para vocês conseguirem visualizar melhor. Poucos minutos e aí o Rueli fecha para a gente. Está bom? Cinco minutos sem discussões, combinado? A apresentação vai ficar aqui disponível. É uma apresentação de cinco minutos que foi feita pelo Conselho em São Paulo. E eu trouxe para os senhores aqui, só queria abrir para a reflexão em... Como é que abre? Só queria abrir para a reflexão numa transparência que sintetiza valores reais daquilo que a Lohane mostrou na última planilha dela, que são as simulações dos valores. E aqui? Então, são seis alternativas. Então, o que nós simulamos? Metade desse auditório aqui tem GD. Metade do auditório não tem GD. Então, a alternativa 1 implica... A alternativa 1, lá, implica custo zero... Aliás, a alternativa zero implica que esse consumidor daqui, que tem geração distribuída, paga zero reais por megawatt-hora. Na tarifa volumétrica, ele não paga nada, porque ele tem subsídio sobre tudo. Em compensação, essa aqui é a tarifa da Copel, hoje, tarifa Copel com ICMS, PIS, COFINS, 768 reais e 97 centavos por megawatt-hora. Então, se esse consumidor daqui não paga, o outro de lá, que não tem geração, vai ter que pagar, em vez de 760, 1.177, um aumento de 53%. Evidente que é uma simulação de meio a meio, mas é só para mostrar o efeito que tem para quem tem geração distribuída e para quem não tem. Aí, na opção 1, esse da geração distribuída vai pagar 113 reais por megawatt-hora, na opção 2, 137 por megawatt-hora, na opção 3, 184, na opção 4, 219 e na 5, 669. Não é nada, não é nada fora do comum. Por quê? Porque a tarifa é 700, então, o ganho que ele tem é esse menos esse, vai dar 400 reais. Então, ele ainda tem um ganho de 400 reais sobre os valores. E é esse ganho que ele tem que fazer o sistema dar certo. É esse ganho que ele tem que fazer funcionar. E aí, temos algumas transparências aqui adicionais que mostram custos dos leilões, tanto em solar quanto em eólica, com queda significativa. Isso aqui é o último leilão de abril de 2018, que mostrou um preço de 121 reais o megawatt-hora. Então, se ele consegue produzir a 121 e tem um ganho lá de 400, é viável. Por que que ele tem que ter subsídio dos outros consumidores? Então, é essa posição que nós colocamos na audiência pública, o material está disponível, vocês podem usar, e os conselhos não precisam se manifestar de maneira assim, ah, fazer muito cálculo, tem que dar uma posição, a nossa posição é sim ou não, queremos alternativa 1, 2, 3, 4 ou 5, ponto. Não precisa escrever muita coisa. Só para concluir, a última aqui, também tem na apresentação o custo das térmicas. se quiserem fazer algum subsídio, é só desligar as térmicas, que também foi algo que foi dito aqui durante o evento, e aqui são valores reais dos leilões de sete leilões de térmicas de energia nova, todos os leilões oficiais de 2005 a 2008, que mostram um custo fixo em torno de 140 reais o megawatt-hora, só que o variável se ligar é 1.100, só para ligar a térmica. Então, aqui também tem o espaço de subsídio, e, coincidentemente, o gatilho que está sendo proposto pela ANEL de 3.365 megawatts é muito parecido com a potência disponível dessas térmicas, que é 3.700 megawatts. Então, se quiser tirar algum subsídio que venha das térmicas. Então, essa é a nossa posição. Ok? Muito obrigado. 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 Boa tarde. Tenho que iniciar pedindo desculpas, desculpas pela minha ausência. Me programei há um bom tempo, não é, Fernanda, com este evento, inclusive um outro aqui que a gente tem em paralelo com os ouvidores, mas os imprevistos acontecem. Ontem eu tive que participar de uma audiência pública no Mato Grosso, e hoje... Desculpa. Muito bem, sorte que lá eu não errei. Mato Grosso do Sul, e hoje passei o dia todo no Ministério da Justiça, que o doutor Pepitone participaria de um painel, e foi um evento importante, que foi aberto pelo ministro Sérgio Moro, Raquel Doja, um time de autoridades lá, importantes aí, conversando sobre o consumidor, que hoje é o dia mundial do consumidor, aproveitar até para parabenizar a todos, todos nós que somos consumidores, estamos no mesmo barco. Então, eu acabei ficando impedido aqui de participar desse dia produtivo de ontem também com os senhores e com as senhoras. Então, eu queria agradecer a presença, sempre essa disposição ímpar de vocês, e eu me coloco sempre à disposição. Agradecer ao Gissel, na figura do Rubens, o professor já teve que embarcar, e a Lohane, obrigado pela apresentação. Também saudar o professor Colombo, que esteve aqui conosco, pessoas de altíssimo gabarito. Eu acho que esse é o caminho, a gente trabalhar aí, tanto na nossa formação, acho que todos nós precisamos sempre nos atualizar diante desses temas relevantes que estão por vir, que já foi tratado, a questão da tarifa binômia, geração distribuída, vários fatores agora inerentes à tarifa, tem uma bandeira que a diretoria tem carregado agora, porque a ANEL, ela não tem orgulho nenhum de ir até os estados, em processos de revisão tarifária e reajuste, apresentar uma tarifa alta ou um índice elevado. A gente não se orgulha disso, mas é uma realidade. Então, a nossa direção está carregando uma bandeira em prol da desoneração tarifária, que envolve discussões acerca do próprio empréstimo, de passivo, dos encargos setoriais, dos subsídios, e a própria questão tributária. Nós tivemos no Mato Grosso do Sul ontem, o que ficou evidente é a questão tributária. Então, às vezes, uma oscilação na faixa de consumo, o consumidor passa para um novo patamar, a tarifa, a conta sobe muito. Isso é um complicador para a gente. O próprio IASC mostrou isso, o IASC, que teve um resultado muito positivo à nossa pesquisa de situação esse ano. Nós percebemos uma majoração de três pontos no resultado final do valor global do IASC. Agora, a dimensão valor, ela continua, o item valor, continua muito baixo, ou seja, o consumidor considera a conta que ele paga muito alta quando comparado com a qualidade do serviço. E o único item avaliado que caiu no ano de 2018, quando comparado com 2017, o item fidelidade, uma fidelidade teórica, porque nós atuamos em um contexto de monopólio natural, mas nos faz refletir o porquê do consumidor estar disposto ou querer, se pudesse, mudar de operadora, de distribuidora. Então, são questões que têm que estar no nosso radar. Eu voltei agora do Ministério da Justiça em um deste evento que eu comentei, capitaneado, organizado pela Secretaria Nacional do Consumidor, o doutor Luciano Tim, que nós firmamos uma parceria já e nós vamos trabalhar com a ideia de introduzir a plataforma consumidor.gov no setor elétrico, nas distribuidoras. Agora, fechando a P27, que revisitou o capítulo de atendimento da 414, que essa adesão seja compulsória, ou seja, um canal adicional ao consumidor, para ele tentar uma composição de uma forma mais conciliatória da controvérsia e com uma força interessante que vem agora com patrocínio do próprio Ministro da Justiça, que é ser praticamente uma etapa predecessora ao processo judicial. Até o enfoque hoje, a temática desse evento é a questão da judicialização que custa caro para a sociedade, então, a gente precisa otimizar isso, o consumidor precisa ter suas questões solucionadas de uma forma mais célere, mais eficiente, mais efetiva. Então, temos desafios para esse ano, peço desculpa mais uma vez, vou compensar isso estando mais presente nos eventos, mas, por enquanto, eu ainda sou um, estou tentando me transformar em dois, mas nós temos o Bragato aqui, que é o nosso líder, eu tive o privilégio de assessorá-lo como superintendente, então, acho que a gente ficou bem assistido. Agradeço, um bom retorno, obrigado mais uma vez ao Geséu, a todos os conselheiros e conselheiras, vão com Deus e boa viagem. Obrigado. e a todos os conselheiros